Não, ele não vai mais dobrar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Foi escolher o mal, me quer Entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho Ele não pôde se entregar E agora vai ter que pagar Com o coração Olha lá, ele não é feliz Sempre diz Que é do tipo cara valente Mas veja só A gente sabe Estou de volta pro meu aconchego Trazendo uma mala Bastante saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom Me ensinam a paz que eu gosto De ter É duro ficar sem você Vez em quando Parece que falta um pedaço De mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim Eu fico pensando em nós dois Eu fico pensando em nós dois Cada um na sua Cada um na sua Perdidos na cidade Eu fico pensando em nós dois Eu fico pensando em nós dois Tchur, tchuru Ao som de um balarum Tchur, tchuru E aí